Paz, paz, pa, drill para baixo, shake, mais, 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 oh, para cima Toma, galladinha, break, down, 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 mais, oh, para cima Paz, paz, pa, drill para baixo, shake, mais, 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 oh, para cima Menea aqui que a cadeira tá arriba, pena, pa, pena, poça tá buena Cuidado que se quema, meu chão se acelera Palante e para trás, palante e para trás A chica chiquita, bonita e bonita Praquina, morena, branquita, chiquita Toda é tranquila, mamita está rica Palante e para trás, palante e para trás Baby, lávala Lady, bailando a prenda Baby, estou top down Baby, lávala Lady, bailando a prenda Baby, estou top down Alright, stop, stop Más que o Paris é o senhor A fego, bingo, yo Mami, la baixa é o bingo Salta, 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 go Mami, el Paris é o bingo A fego, bingo, yo Mami, la baixa é o bingo Alright, stop, stop Toma, gallarina Break down, down, down Má, o, para cima Pua, pio, para trás, o senhor Má, 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 má Má, o, para cima Stop, stop Y virar corazón Que tu pato se pega Vámonos en la calle Brasilia, New York Un patito para frente Un patito para trás Palante y para trás Palante y para trás Montaña en el bar Y con niña, mamita No meto mi llave Con corte a guerrilla Cali con guapa Con zumba pegado Palante y para trás Palante y para trás Dale mambo Ahí Dale mambo Stop, stop Baby, la ba 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 Lady, me la dobra Baby, estoy toque Baby, la ba 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 Lady, me la dobra Baby, estoy toque Alright, stop, stop Mami, el país es un yo Aduego, vengo yo Mami, la ba ba En pinto Salt, cantó Salt, cantó El país es un yo Aduego, vengo yo Mami, la ba ba En pinto Alright, stop Salt, cantó Salt, cantón A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. 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 E aí